Seguimos aqui com a retrospectiva 2013 ao longo de toda esta semana no dia 2 de janeiro seguimos com o programa já focado já destacando aqui as notícias da região para 2014 e agora 15 de Piracicaba O 15 de Piracicaba começou 2013 com o claro objetivo de se manter na elite do futebol paulista Com Sérgio Guedes como treinador, o Inhoquim ainda queria conquistar uma vaga no brasileiro da Série D Mas a equipe oscilava com derrotas improváveis e vitórias surpreendentes No meio da competição, depois de um jejum de 5 jogos sem vencer, Sérgio Guedes deixa o comando técnico do time Edson Só estreia no 15 com derrota para o Ituano Mas depois, o time arranca um empate com o campeão mundial Corinthians Nos outros 3 jogos, 5 pontos conquistados e os Piracicabanos respiravam contra o rebaixamento O feito importante de Edson Só veio na 18ª rodada Vitória sobre o São Paulo no Morumbi E o time estava matematicamente garantido na Série A1 em 2014 O 15 termina o paulistão no décimo lugar, sem a vaga para a Série D E com 25 pontos somados em 19 rodadas No segundo semestre, o clube vive a expectativa de completar 100 anos de história Na Copa Paulista, com Kleber Gaúcho no comando, o 15 chegou a semifinais E só foi eliminado pelo São Bernardo, num jogo em que a arbitragem foi bem questionada Nada que abalasse a alegria do torcedor quinzista Que no dia 15 de novembro, comemorou em grande estilo o centenário do time Olha, foi um grande ano do 15, permaneceu na Série A do Campeonato Paulista Já pelo segundo ano consecutivo, subiu em 2011, 2012 permaneceu Escapou na última rodada com Estevam Soares e 2013 também permaneceu Seria melhor ainda se tivesse conseguido o título da Copa Paulista Mas foi impossível, porque contra a equipe do São Bernardo, o time do 15 Piracicaba foi assaltado Roubado futebolisticamente, o árbitro prejudicou terrivelmente o Nhoqui Mas o centenário pode ter sido comemorado, pode ser comemorado com um feito magnífico A permanência na Série A do Campeonato Paulista é muita coisa, né CH? Ah, sem dúvida alguma, a gente sabe do sofrimento, da dificuldade Que é tocar futebol dentro do interior de São Paulo É muito difícil As quatro grandes forças, elas têm a diferença muito grande, financeiramente falando Você disputar em condição de igualdade contra a Corinthians, as Palmeiras, Santos e São Paulo É muito complicado para os times do interior Eu acho que o 15 fez um bom campeonato Teria sido melhor no Campeonato Paulista deste ano Se tivesse, por exemplo, conseguido uma vaga para o brasileiro da Série D D de dado, não conseguiu Mas de qualquer maneira a gente pode destacar e muito esta campanha Agora, o que fizeram com o 15, no ano do centenário, na Copa Paulista, foi uma vergonha Eu não sei se é uma coincidência Mas foi justamente contra o São Bernardo Time do homem Será? É, e depois descobriram que o árbitro que apitou e fez aquela lambança, né Dois gols irregulares no primeiro jogo O que definiu foi o primeiro jogo em Piracicaba Claro E até descobriram que ele tinha raízes Nasceu em São Bernardo, tinha raízes, né Isso não quer dizer nada Mas diante do que foi feito Da maneira que a arbitragem foi danosa para a equipe do 15 em Piracicaba Fica suspeita, né, CH? Sem dúvida alguma, não dá para aprovar A gente não pode ficar aqui acusando Mas é muito esquisita a situação que foi criada dentro da Copa Paulista Eu quero destacar também a maneira do 15 administrar, viu, Batista e telespectadores Porque essa maneira de remuneração Foi essa premiação, né A cada objetivo, a cada ponto conquistado A diretoria do 15 ia fazendo um crescimento Em nível de salário para os atletas Isso funcionou Isso motivou Esta é uma nova maneira de administrar futebol E o 15, ó Esse ano, com exceção da Copa Paulista Que dava para vencer Tinha time para vencer Fez um ano, ó Excepcional no ano do seu sem cenário É isso aí Parabéns ao Celso Cristofoletti Que é o presidente do 15 de Piracicaba E toda a equipe dele Que trabalha muito bem lá Especialmente o pessoal do marketing A ginástica rítmica do Clube Regatas Deu alegrias a Campinas em 2013 As meninas voltaram do Campeonato Sul-Americano da Bolívia Com a medalha de ouro no peito Rosas para coroar a volta para casa Antes destas cinco meninas mostrarem o talento delas Longe daqui Nossa equipe acompanhou os preparativos Para a disputa do Campeonato Sul-Americano De ginástica rítmica Se tudo der certo A gente vai trazer o ouro A gente não está no ponto Mas tenho certeza que com muito treino A gente vai chegar no ponto que a gente quer Para poder conquistar esse primeiro lugar O sonho se tornou realidade E com toques de perfeição Além do título na categoria Arcos Elas também ficaram com o primeiro lugar nas massas E subiram no lugar mais alto do pódio Na classificação geral do Sul-Americano A gente ficou muito feliz Porque a gente conseguiu conquistar E conseguiu os nossos sonhos Que a gente queria O título veio com folga Em cada aparelho foram mais de três pontos De diferença para as adversárias O que as colocou sete pontos na frente Na classificação geral Número que representa uma eternidade Na ginástica rítmica O Brasil, em termos de continente sul-americano Está muito avançado na ginástica rítmica E a parte artística nossa Acho que também foi o grande diferencial Porque o conjunto do Brasil juvenil Tinha uma coreografia muito bonita Além, lógico, da execução das meninas Apesar de terem entre 13 e 15 anos A experiência delas na competição internacional Chamou a atenção em Santa Cruz de la Sierra Elas foram muito maduras Elas encararam de frente os adversários Elas não tiveram medo Elas foram lá prontas para o que elas tinham que fazer Com o objetivo E conseguiram cumprir ele com muita beleza Com muita garra Foi muito bom E ainda sobrou um tempinho para elas conhecerem um pouco mais da Bolívia Tirando a parte da competição A cultura, né? Bem legal O modo diferente que eles se vestem Que eles vivem Bem legal Agora elas vão receber um merecido descanso Enquanto isso As técnicas já pensam no calendário para 2014 A gente já vai motivando para os campeonatos Que vão ter o ano que vem São quais? Vamos ter os campeonatos paulistas Os brasileiros Os jogos abertos E também pretendemos participar de um campeonato internacional E o Parabedminton é um esporte pouco conhecido do grande público Mas para uma dupla de Campinas A modalidade é sinônimo de superação para vencer cada vez mais os limites Há sete anos Um acidente de moto Fez o Rodolfo começar a viver uma nova vida Melhor do que aquela que tinha antes A minha vida melhorou muito depois que eu sofri o acidente Eu comecei a fazer me relacionar muito melhor com as pessoas A gente vê que é um relacionamento um pouco mais sincero A gente sabe o que é de verdade O que não é A vida acabou abrindo portas Que se eu não tivesse sofrido o acidente Eu não iria ter a oportunidade de tê-las Quem disse que a cadeira de rodas o fez ficar parado? Pelo contrário Foi nesse momento que o esporte virou rotina Eu nunca tinha sentado num kart Eu disputei três anos de para-kart em São Paulo Consegui ser campeão brasileiro em 2011 Jogo tênis, disputo torneios pelo Brasil Na modalidade de tênis Tinha jogado uma vez tênis antes de virar cadeirante E aí, depois disso eu consegui colocar meu nome no ranking mundial Consegui ganhar pontos no ranking mundial E é muito bom disputar E o badminton não fazia nem ideia o que era o badminton O para-badminton foi apresentado há pouco menos de dois anos pelo Gabriel Os dois amigos fazem tratamento juntos É um esporte rápido e você tem que ter muito reflexo E acabei me dando um pouco, um pouco não Acabei me dando muito bem E a minha evolução desse um ano e meio que eu estou treinando Foi muito grande E eu estou acreditando muito no esporte Eu com certeza vou fazer dele um esporte que eu possa ganhar a vida Rodolfo e Gabriel formam uma das duplas mais vitoriosas do esporte Na primeira etapa do circuito nacional deste ano, eles foram vice-campeões Semana que vem, disputam em Fortaleza a segunda etapa Eu espero jogar bem e o resultado vem como consequência Seja na simples ou na dupla Com treinamento diário, acho que dá para levar uma medalha importante para a carreira O Gabriel tem ainda mais história dentro do para-badminton São cinco anos de treinos e campeonatos E a primeira medalha internacional da modalidade Um bronze conquistado na Espanha Falta mais reconhecimento do Brasil para o esporte Badminton e o para-badminton Que ainda não tem e espero no futuro ter um pouco mais com a divulgação No para-badminton, a altura da rede é a mesma do esporte convencional Um metro e cinquenta e cinco de altura O que muda é o tamanho da quadra Ela começa mais longe da rede Aqui, nessa faixa laranja Além disso, na disputa de simples A largura da quadra é reduzida pela metade A cadeira de rodas também precisa ser especial As rodas maiores ficam mais abertas Além de uma quinta rodinha atrás Que dá mais estabilidade, principalmente na hora de esforço intenso Rodolfo e Gabriel, única dupla do estado de São Paulo no badminton Uma deficiência Ou melhor, uma vontade de vencer Hoje fazem deles campeões A próxima competição em Fortaleza Deve ser só mais um passo Por um objetivo bem maior As Paralimpíadas de 2020 E nós vamos para o rápido intervalo Voltamos já já aqui na tela da Band Boa tarde A tarde Música 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 Tchau, tchau.